e aí pessoal tudo bem aqui quem fala é o cubo voltamos com mais uma gameplay de final fantasy 15 para quem assistiu o último vídeo o último vídeo viu que a gente tentou e nessa missão aqui mas ela não vai com certeza interferir na história principal do jogo então eu vou deixar isso daqui e vou seguir a história principal e talvez depois que a gente finaliza o jogo a gente corra atrás dessa missão aí porque definitivamente não é algo que vai fazer valer tanto a pena nós íamos lá então vamos seguir a história do jogo eu achei meio bobinho aquela história para falar a verdade sabe talvez talvez não seja tão ruim quanto a gente pensa mas tá vamos fazer essa missão aqui vamos ver essa missão aqui daqui a gente vai tentar ir lá para Lestalium antigo território de Tenebrae pequeno estado liderado pela linhagem de Osoracros que foi submetido ao governo imperial 12 anos atrás acho que é ali que eu vou na freia mora tá escurecendo pra caramba um chocobo para agilizar o nosso transporte a gente não é tão longe mas como o carro não chegou mais perto e aí 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 isso já querezinho Mas abelha... Time to get our hands dirty. This shouldn't take long. Alright, you hate bugs. Me? Yeah, can't stand them. Same here. I'm sorry. We're outnumbered. I propose we take them out all by one. Could you propose a way to finish this faster? Look where you're going! Oh, sorry about that! Ha! Yeah! 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 Never miss! Oh! Oh, yeah! Ótimo. Até que não foi tão difícil. Tá. Tá no barulho? Tá no barulho! Tá no barulho! Tá no barulho! Ah, de novo não! Tá no barulho! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá, acabou aqui, mas... Cadê... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Cara, tem que estar em algum lugar por aqui. Ah, aqui! Meu Deus, que dificuldade! Osso dessa vez, hein? O que é essa coisa? Olha o que temos aqui! Nossa, ele subiu de nível ou coisa. Tchau! Tchau! Ah! Tchau! 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 a da baixa primeiro esse daqui bem, você conseguiu os filmes? sim, claro, fizemos alguns sim 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 isso é bom, realmente bom vocês têm um bocadinho para isso você realmente vai publicar nossas fotos? como eu não poderia publicar as becas como essas? realmente? na verdade, eu tenho uma feita sobre as antigas legendas eles serão perfeitos para isso suas fotos são boas eles têm...Soul qualquer vez que você precisa mais trabalho, você vem comigo olha aqui, é meu novo time de câmera vendo que você está passando eu posso te dar uma nova tarefa certo? claro, eu acho ok, o que eu preciso é mais material para minha grande feita sobre as antigas legendas sim, claro, então onde precisamos para nós? diga para o crag o rio que separa o céu e o clã foi formado na época de legendas ou assim dizem eu preciso filmes de dois ângulos um filme de cada vez deve fazer suas fotos vão ser o palco então peça um bom eu sei que você pode ok ok vamos ok vamos vamos missões missões pra cá vamos dar baixa nessas missões antes da gente ir dormir aqui a gente consegue usar xp em cima disso né ai 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 vem de novo essa é essa essas coisas obrigada ok mais alguma coisa tem oh ei é você hein tem outro favor para perguntar quando você pode ser obrigado em avância perdi Por acaso não foi aqueles bichos que a gente já matou, que já matamos né? Ah, nem deu. Ah, beleza. Essa é a missão principal. Essa aqui. Pra cá. Tem aqui no chão. Opa. Beijo da donzela. Cura sapo. Bem-vindos. Algumas refrescimentos. Beleza. Descubrimos bastante coisa. Monstros. Nossa, tem monstro. Descubrimos. Eu espero para as boas notícias. Vamos ativar todas essas aí. Boa sorte. Boa sorte. Já tá de noite, gente. Ah, tem um limite que a gente pode fazer. Você vai ajudar a chamar pestes? Veja qualquer coisa que você gosta? Espeitinho. Espeitinho. Mente de ataque. Regeneração. Sopa com pão. Arroz. De galinha com curry. PV. Regeneração. Mente de ataque. Nível 8, 15 e 12. Pessoal. Não pegue nenhuma chance. Tá. Vamos. No mercado. Bom que tem bastante pratos pro... Ignis aprender. Desculpe. Bem-vindo. Bem-vindo. Eu não... Veo aqui. Se não está no pão, você está sem sorte. Vai ser um tempo antes de chegarmos novas. A última entrega caiu do carro do cara. Nós iríamos pegar e pegar. Mas essa área é muito perigosa. Eu não posso dizer quando o próximo avião chegar. Isso é, se você puder ir e pegar o avião para nós. Sim. Eu acho que podemos lidar com isso. Não poderia ser fácil, né? Muito obrigada, garotos. Ah, haha. Não fica mais fresco do que isso. Diga, essa é a sua harvest. Você deveria prová-la. Ah, talvez alguma outra vez. Vem agora. Não se preocupe. Obrigado a você, nós podemos oferecer nossos vegetais em preços específicos. Precisa seu tempo. E deixe-me saber se precisas de ajuda. Temos que ir muito longe para encontrar vegetais tão frescos. Hum, tem que ser gostoso. Ah, por que não prová-la? Não se sente assim agora. Como você se sente assim. O que? O que? Será que eu já tenho? Eu espero que você possa salvá-lo. Os espíritos provavelmente se tornaram tudo separado. E se esconderam tudo para os deuses. Não fica fresco que o Furlock. Obrigado. Eu te vejo. Essa missão não era para cá também. Essa daqui. Qual era o ingrediente que ela queria? Ah, bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. Por favor venha de novo. Bem-vindo. Vamos ver aqui. Ah, só tem acessórios. Vem de novo. Talvez você. Ei, irmão. O que você está fazendo dessa vez? Também não. Até mais. Tô achando que não vai ser aqui nessa parte que a gente vai achar mesmo. Esse daqui só vamos conseguir depois também. Outras missões. Também não vai dar para a gente fazer muita coisa agora. Vamos dormir. A gente já recupera todo o nosso PV. O PV. Bem-vindo de novo. Você vai precisar de uma sala? Poder cair aqui. Ditto. Beleza. Vamos ganhar um pouco mais de... Acho que pelo menos por subir de nível a gente sobe agora, né? Ah, subiu bem. Fotógrafo. Não sei se faz diferença ficar salvando um monte de fotos, mas... Tô salvando como... Se fosse uma recordação, sei lá. Tá. Eu acredito que... Vale a pena a gente... Vê que nem esse. Cadê? Tá ali dentro, né? Pior que não. Cadê você, bandido? Ah, tá ali na frente. Ah, é você de novo. Eu te obrigado. Cuidado agora. Deixa eu ver nesse outro lugar aqui. Vamos ver se as tais das bagas não tem. Olá! O que você precisa hoje? Vamos olhar... Não vai ter também aqui. A outra comida que o cara tá oferecendo aqui em cima. Vamos aceitar ela. Olá! Vou pegar aquela... Sopa de pão. Vou pegar aquela... Sopa de pão. Sopa de pão. Sopa de pão. Vamos só comprar o aluguel de mais dois chocovos e vamos finalmente avançar na história. O povo aqui é super simpático mesmo, né? Toda hora ficam dando tchauzinho pra gente. Cadê nosso carro? Eu vou no manual, manual, manual. Vou fazer o retorno. Ele dá esse lugar de parada. Vamos ver se dessa vez vai dar pra estacionar. Não dá. Nunca dá. Faço meia volta. Estacionar. Não, pare. Inacreditável, cara. Nossa senhora. Vou contar pra vocês, viu? Tem umas coisas que são boas. Mas às vezes esse sistema de automático mata. Porque é muito bom. Vou ter que ir mais pra frente, talvez, pra conseguir que ele aceite o retorno. Diga que você vai aceitar. Vou encher o tanque. Comprar pótulo. E vamos finalmente avançar na história principal. O que eu posso fazer para você? Obrigado. Obrigado, amor. 3.000 e pouco é muito, né? Tá, comprei bastante, comprei, mas estou, aos poucos, aumentando o nosso estoque. Prontos para rodar? Vamos pegar o show na rua. Boa noite! Quem está pronto para derrubar? É, ela está curtindo. Vamos pegar o show na rua. É uma viagem longa, né? Praticamente deu cinco quilômetros. Boa noite! Veja isso? Essa é a roca de Ravito. Tenho, tipo, 90% certeza. Não 100. Você quase sabe sua coisa. Obrigado a Jared. É legal como se eles estivessem ainda conversando, né? Obrigado por conduzir, Ignis. Prazer. Você é o único que conduz? Eu posso conduzir? Então eu posso. Não é como o Iggy é o único que pode conduzir. Ele é apenas o único que podemos confiar. Uau, eles são tão ruins? Não são ruins de tudo, certo? Sim, certo. Mas não tem jeito que o grande homem está tomando chances com a sua pequena irmã no carro. Eu não sei vocês, mas... Claro que você não precisa de um descanso. Eu estou bem. Você está assustada lá atrás. Tenha o Pronto de sofrer em vez. Realmente, está tudo bem. Não tem sofrer aqui. Se você diz assim. Eu acho que a viagem está se mudando mais rápido com ela junto do que quando a gente estava viajando por conta. É bem mais demorado. Eu tenho algumas boas notícias, galera. Oh, ótimo. Outra fortuna flutuando. Vamos colocar minha bomba. Locked. Relaxa. Nós temos isso. Filtração Imperial. Oh, mais uma, gente. E eu jurava que a gente estava indo embora. Velha Lestal. Nossa, tem isso também? Mato que está indo para você. fio? Tomar seu. Há mudanças para o Jered e para o Talcat. E por Talcat. Euris. Eu preciso de que você apoiar aqui. Ok. Tá certo. Cuidado, Noct. Apenas fãs rusham. Eu sugiro que nós revisarem nossa inteligência e devise um plano. É sempre um prazer. Você tá com curiosidade, né? Não, tem aqui também. Cuidado, e vem novamente. Vamos lá, meu queridinho. Quase que a gente foi atropelado, hein? Vamos cortar a caminha por aqui. Será que tem um critério pra gente conseguir fazer uma invocação? Você acha que Iris está tudo bem? Ela está tudo bem. Ela é uma garota grande. Ela estará bem. Ela está tudo bem. A Iris não é exatamente uma traga-lhe-em-on-back-street-brawler, né? Lushi. Lushi é difícil. Mas eu me sentia melhor se nós tivéssemos isso e voltamos na rua. A gente tem que subir ali. A gente consegue pular essa coisa aqui. Estou achando que a entrada tem que ser por ali encarando aquele robô. A gente tem uma traga-lhe-em-on-i. Mas eu não sei se ter um crime de robô. Não sei se ter um crime de robô. Não sei se ter um crime de robô. Bom, a gente vai fazer só o reconhecimento, 15 horas, pelo menos para esperar até de noite, não vai demorar. A gente não foi muito furtivo, vai que funcionou, vai funcionar. Então, o que é o nosso plano? A gente vai dividir em dois grupos de dois. Prompto e Gladio vão gerar uma divergência. Ah, sim. Eu faço as escenas o que eu faço melhor. Noct, você está preparado? Eu vou clicar no não e vou pausar o jogo por aqui. E, galera, a gente continua no próximo vídeo. A invasão aqui é Fortaleza, beleza? Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a série do Final Fantasy. Por favor, deixe seu like. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Clique no sininho para receber as notificações. E, se quiser deixar um comentário, fiquem à vontade. Muito obrigado, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.